Música Em entrevista a uma revista nacional, José Carlos Malato revela pormenores da sua vida pessoal. No primeiro dia de maio, José Carlos Malato, de 54 anos de idade, perdeu uma das pessoas mais importantes da sua vida. Abre aspas, hoje, morreu-me o meu pai. Boa viagem, Q-U-E-R-I-D-O, fecha aspas, escreveu o apresentador na legenda da imagem que partilhou de Antônio Malato nas redes sociais. A doença do progenitor e separação do namorado revelaram-lhe tempos difíceis. Agora, mais sereno, o apresentador decidiu abrir o coração e revelar alguns pormenores sobre a vida pessoal, em entrevista exclusiva à revista TV Guia. José Carlos Malato e João Caçador estão de novo juntos e a separação fez-lhes, abre aspas, muito, B-E-M, fecha aspas. São 26 anos de diferença de idades, mas Malato confessou que João, abre aspas, é muito mais, M-A-D-U-R-O, fecha aspas. Abre aspas, é um tipo bem, R-E-S-O-L-V-I-D-O, fecha aspas, disse. Malato viveu, abre aspas, intensamente, fecha aspas, os anos 80 e 90, até 2000. Abre aspas, já tive uma vida do caraças, com todo tipo de experiências. De drogas, fecha aspas, revelou. O apresentador da RTP o admitiu, em entrevista, que experimentou todo o dia de drogas, leves e duras. Mas garantiu que, abre aspas, é passado, fecha aspas. E acredita que foi isso que o levou a ter um dos maiores pesadelos da sua vida, um infarte que teve há 5 anos, em 2013. Vive com a gratidão de que o pai, antes de morrer, o voltou a, abre aspas, juntar, fecha aspas, com o companheiro João Caçador. Abre aspas, não foi a morte dele que nos juntou. Foi ele. E isso é de uma enorme generosidade da sua, P-A-R-T-E, fecha aspas, afirmou. Abre aspas, vou contar uma, C-O-I-S-A, fecha aspas, começou por dizer José Carlos Malato. Foi em casa da sua irmã que o apresentador sentiu, abre aspas, S-I-N-A-L, fecha aspas. Enquanto esperava que lhes fossem entregues as cinzas do pai, João, naquela altura ex-namorado, ligou-lhe e mostrou interesse em fazer-lhe companhia naquele momento difícil. O apresentador, abre aspas, não deixou, fecha aspas, porque queria passar por toda esta dor sozinho e, para ele, abre aspas, não era A-L-T-U-R-A, fecha aspas. Abre aspas, tinha de viver aquilo até o fim e só aquilo, apesar de ter muita vontade de ver e, A-B-R-A-C, cedilha, A-R, fecha aspas, contou. Chegadas as cinzas, o apresentador decidiu que o pai iria ficar com ele em sua casa. Foi aí que a campainha topou e João entrou de novo na sua vida. Abre aspas, não tenho a menor dúvida de que ele, o meu pai, que me o trouxe. Que aquele foi o sinal, mais uma vez, não falado, de que tinha sua A-P-R-O-V-A-C, cedilha, A-C-T-R-E-M-A-O, fecha aspas, terminou. A-C-T-U-R-A-C-T-R-E-M-A-O, fecha aspas, terminou. A-C-T-R-E-M-A-C-T-R-E-M-A-C-T-T-R-E-M-A-C-T-R-E-M-A-C-T-R-E-C-T-R-E-M-A-C-T-R-E-M-A-C-T-R-E-M-A-C-C.